Ok galera, estamos jogando então Kinect Sports É 1, não é o tio, é o primeiro Estamos terminando com uma atualização de 5 metros Rapidinho De fazer É Internet meio lenta, acontece isso mesmo Tranquilo, tranquilo, está fazendo O que importa é que pelo menos está fazendo Acho que essas atualizações até podem guardar a nuvem Eu só cancelei o processo da nuvem e depois eu faço para não ficar muito demorado E o que aconteceu? Eu tive um problema enorme com o meu HD e eu tive que resetar o sistema do Xbox Perdi todos os jogos, atualizações, a merda e a da toda Aí eu estou tendo que refazer essas atualizações, mas tranquilo Por isso que a nuvem deu esse problema, mas não é normal Mas no final das contas já está tudo sendo resolvido Só demora um pouquinho para fazer um final luz Que eu não deixo o videogame brigado o dia inteiro Agora que eu resolvi ligar Não é isso? Não é isso? Isso que está certo Ah, Chico, subiu, não dá para ficar mais afastado que isso Vai tentar, espera aí Se eu entrar aqui, dá Ok, vai ali Deixa eu ver se você já sincronizou Pera aí, até sincronizou Tranquilo Acho engraçado isso Mas vamos lá Acho que esse jogo não tem multiplayer Deixa eu ver Jogos em grupo? Acho que tem Ah, isso tem inglês Ah, não, não Mas é muita gente Não tem essa galera aqui Aqui, Xbox Live Vamos ver ali no final Vamos ver o tênis de mesa O tênis de mesa é legal Vamos ver aqui o computador Jogar para outra pessoa Xbox Live Não, eu quero terminar o Xbox Live Ok, parece que está na live Vamos lá É, de fato deve estar na live Aguardo o seu amigo da live responder Não, não, não Dá para mexer com o curso Não mexe meu Anota Não, não mexe Ô tia, responde aí Chique Mas Demorou muito Tchau 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 Não bota um carro qualquer então, deixa eu comprar um carro. Não, não quero o microfone ligado não, cara. Vamos ver se encontra alguém anônimo. Esperar só um minuto. Já era difícil encontrar para jogos de controle, agora para jogos de Kinect, vai ser teoricamente possível, mas vamos tentando. Ainda temos uns 30 segundos. Ok, ainda temos de dar uns 10 segundos. Tá, chega. Ah sim cara, deve ter muita pouca gente jogando isso. Ainda mais, mas tudo bem, eu botei até para jogar aí. Ah, apertei errado. Ok, vamos jogar então com outro computador mesmo, não tem problema nenhum. Ok, vamos lá. Mas eles estão vendo que eu tenho sempre online, só quando não dá mesmo. Tá, tá, eu já sei como fazer. Eu acho que isso vai dar até conquista. O cara mandou muito pra lá, não tem como enxergar muito pra lá. Ele tem, eu não. Tá complicadinho a troca de saque. Quando eu jogo, fica mais fácil porque não vai pro lugar muito distante. A gente não dá pra enxergar. Mas mais com a câmera, que não é do meu caminho. A gente não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar. Tá, meu Deus. Muito pra lá. Eu ia acabar atropelando a câmera de vídeo aqui. Não dá pra enxergar. Tá bom. Ah, é foda, cara. Não dá pra enxergar. 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 Ah, tem que ser. Porra, mano. Tá foda isso aqui. Eu quero ficar pra rápido. Porra, falta mais quantos. Ah. e aí e aí e aí e aí a porta vai ter quando é um total vai ter quando e além do um e aí o senhor e aí o e aí e aí e aí e aí e aí eu não acho que na moda certo Não, mas é sacanagem, tem que virar aqui no stream, não como no vídeo anterior de algo sem querer, vocês conseguiram até ver uma foto aqui da sala, onde eu tô, como é que é, aí vocês pedem pra eu falar, pô, como é que faz nesse espaço? Olha, 30, gente, virar aqui da mesa, que show, cara. Ah, não, 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 nada disso. Putz, eu foda que eu não tenho nem como pular isso, é muito humilhante essas fotos. Ah, é ridícula as fotos, cara, desculpem, mas, porra, cara. É humilhante, é ridículo. As fotos não são bonitas, nem... Tá, vamos fazer o último aqui, o boliche, cara. Vamos jogar contra o meu Xbox. Negra, agora eu ocultei as fotos, não pretendo mais ter problemas com elas. Na live não adianta, cara, tu vai procurar, vai procurar, o vídeo vai ficar fodidamente grande. Bom, tudo bem que eu faço uma conversão dos vídeos antes, né? Sem necessidade, né? Não, não, não. Tá, 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 você mostra na cabeça, escolhe aqui o vultinho e manda. Ah, sério, pô. Ah, já é. Terceiro, vou botar de oito. Correndo. 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 Pô, ao menos é rápido dele Não fica, não fica molando Ah, ele não vai ser striker Cara, a voz do cara É muito melhor, cara De novo, Seth Pino Já a vez dele é conto nas duas Ah, Seth, de novo Tá, mas ele não pode nem organizar muito Tô na frente do cara Ah, me la quero Booyah! Vamos ver se o tiozinho vai primeiro Nossa Ai Ai, fiz merda Putz, esse foi o pior de todos Foi o bom do computador Três minutos, ó Bom, o computador fez melhor Tá, mas tranquilo Já tá recuperado O prejuízo Nossa Nossa, as duas, cara Tô andando no zoom, né? Bom, tudo bem O computador também é feito No nível que tá ali Defeito Pra não conseguir fazer Ela grandes coisas Ó Só quatro Tá, dá pra tentar de novo Ai, hein Ele soltou antes Acho que vai ficar nos quatro mesmo Ela vai fazer uma mais Tá bom Pronto, só mais dois Pra encerrar esse disco E o foto é que ele nem avisar Avisa, né? Pra tampar ali Assentado aqui no sofá Pra evitar que ele tire a foto Beleza, vamos para o último Vamos ver o ponto de conquista Por que você ver? Ops Tá, não vai ficar Cachar de ouro Tá, não vai ficar Cachar de ouro E... Agora foi, agora foi Agora foi Tá na segunda, né? Na primeira vai acabar Ó Reporte o pessoal Também Joguei isso pela primeira vez Então vamos ver o tio O que ele vai inventar pra gente Conquista de quanto? Opa, mais trinta, mais trinta Vitória dos primos E... Um Quase dois Negativo Então pessoal Vamos então Então vamos encerrar por aqui E até o próximo vídeo Falou pessoal Consegui 60 dias, bom? Bom, vamos lá